Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal SOS na Construção No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como resolver o cálculo do caimento do seu telhado Talvez você está aí querendo fazer um telhado de amianto, de fibrocimento Ou você quer fazer um telhado colonial e não sabe calcular o caimento do seu telhado No vídeo de hoje você vai aprender só a acompanhar até o final Para você poder obter todas essas informações, obter esse conhecimento Acompanhe aí, tamo junto! Vamos falar primeiro pessoal do telhado de fibrocimento Que telhado é tipo amianto, lembra? Que telhado bem antigo aí pessoal usa nas casas Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse telhado e também sobre o telhado colonial Vou falar sobre esses dois telhados Pessoal, no telhado de amianto geralmente nós deixamos a partir de 10% Esse aqui é o mínimo que nós deixamos no telhado de fibrocimento Até 20% também é aceitável no telhado de fibrocimento Mas como se calcula esses 10% ou esses 20%? Eu quero mostrar para vocês algo muito simples Vamos supor que aqui seja o caimento do meu telhado Eu tenho meu telhado aqui e aqui vai ser o caimento todo dele Aqui vai ser a altura da parte de cima e aqui vai ser a parte de baixo Eu tenho um comprimento aqui Supondo que seja um comprimento de 5 metros Eu tenho aqui no meu telhado Essa parte de cá não importa para nós no telhado de fibrocimento Somente nessa parte de comprimento aqui É o meu telhado pessoal, vamos supor que a minha base da casa seja 3 metros de altura O meu pé direito, 3 metros de altura Então 3 metros de altura eu tenho no meu assinamento na minha casa ou na laje Ali vai ser que vai morrer a zero E eu tenho 5 metros de comprimento da casa Aqui vai ser pessoal a parte onde vai vir a água Aqui vai ter uma calha para poder receber a água desse telhado Eu tenho uma altura aqui de 3 metros O que eu vou fazer? Pessoal, 10% é só você pensar de um modo bem fácil Não precisa nem de muito cálculo para isso A cada 1 metro, vamos supor, a cada 1 metro eu vou subir 10% Quanto que é 10% de 1 metro? 10 centímetros, correto? Então se fosse 20%, 20 centímetros Eu tenho 1 metro aqui, eu vou subir 10 centímetros Eu tenho mais 1 metro, eu vou subir 10 centímetros Eu tenho mais 1 metro, eu vou subir 10 centímetros Assim 10 centímetros e assim 10 centímetros No comprimento de 5 metros No total pessoal, é só você pegar esses 3 metros E somar mais esses 10 centímetros de cada metro Que vai dar exatamente 3 e 50 centímetros Então fica uma forma muito fácil, muito prático Uma forma muito simples de estar calculando essa parte aqui Isso aqui é uma forma mais lógica Agora uma forma de cálculo É só você pegar 10% para cada metro O que eu posso estar fazendo também? A altura aqui, eu posso estar pegando esses 5 vezes os 10% Quanto que é 5 vezes 10%? Vai dar 50 centímetros, correto? É uma forma muito fácil de você estar calculando Essa parte aí do seu telhado de fio do acimento A parte colonial pessoal O que é o correto do colonial? Você tem um colonial, às vezes, de duas águas Ou você vai fazer um colonial, muita gente que faz De quatro águas, um telhado colonial Ou de uma água só Nós temos aí, muita gente que faz de uma água só É muito simples, não tem dificuldade Você apenas tem que pegar a descrição do telhado colonial Da telha, do fabricante Para saber quanto que ele exige de caimento Tem telhado colonial aí que fabricante exige 40% Outros exigem 30% Outros exigem 50% Então vai variar do seu fabricante também Supondo que nós temos um telhado colonial E o fabricante diz que é acima de 30% Eu quero então o meu telhado colonial com 30% de caimento Com 30% de caimento O que eu vou fazer pessoal? Então supondo que eu tenha um telhado aqui De uma água só E esse telhadinho aqui Ele tem apenas 3 metros de comprimento Na sua parte No seu comprimento Não na sua largura Na sua largura Só se eu tivesse um telhado de quatro águas No seu comprimento Tem uns 3 metros Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar A cada 1 metro Eu vou aumentar 30% Vamos supor Que eu tenho aqui Vai morrer a zero Vai morrer a zero aqui E quanto eu vou subir aqui em cima Eu vou pegar o que? Eu vou pegar 1 metro Subiu 30% Quanto que é 30% de 1 metro? 30 centímetros Quanto que é 30% de mais 1 metro? 30 centímetros Mais 1 metro? 30 centímetros No total Se aqui eu tenho 3 metros de altura Do chão até a minha laje Eu tenho até a minha cinta Eu tenho 3 metros de altura Aqui eu vou aumentar 3,90 Vou aumentar 90 centímetros Porque a cada 1 metro Eu vou aumentar 30% Eu vou aumentar 30 centímetros Se fosse 40 Eu iria aumentar 40 centímetros No caso 40% Então fica uma forma bem fácil De você estar calculando Essa metragem De caimento do seu telhado Então vamos supor que agora No meu telhado colonial Ou no telhado de fibra de cimento Eu não tenho uma medida exata Eu estou falando de medidas exatas aqui Para poder ficar de um modo mais fácil Para vocês compreenderem E não aprende quem realmente não quer Mas vamos supor que agora Eu tenho um telhado Para poder fazer um comprimento De 5 metros Eu tenho um telhado aqui Eu tenho 5 metros E 32 centímetros Olha só como já diferenciou um pouco No meu comprimento desse telhado Eu tenho exatamente 5 metros E 32 centímetros Como que eu vou calcular Aqui vai morrer a zero Vai morrer a zero Vai ser um telhado em cima de uma laje Supondo que seja Ou vamos supor que vai ser um telhado em uma casa E aqui seja um pé direito de 3 metros Vai dar a mesma coisa É só calcular a altura aqui É só calcular o aumento Do meu caimento aqui O aumento da parede A partir dos 3 metros Tá bom? Mas vamos supor que aqui Seja em cima de uma laje Eu tenho 5 metros e 32 centímetros De comprimento E eu quero Eu quero um caimento de 30% Eu posso muito bem aqui Vim na minha calculadora E calcular aqui É a coisa mais fácil também 5, vir ponto 32 centímetros Vezes Eu vou multiplicar Eu vou multiplicar 30% Que vai dar exatamente 1 metro e 59 centímetros Eu posso arredondar para 1 metro e 60 centímetros Essa parte de cima Se por acaso eu tenho uma casa E aqui o pé direito da minha casa É 3 metros É só eu fazer o que? A soma Esses 3 metros Que vai dar exatamente 3 metros Que vai dar exatamente 4 metros 4 metros 59 centímetros 4 metros E 60 centímetros Que eu vou ter De aumento aqui Então Esse cálculo é simples Mas as vezes Tem algumas pessoas Que tem essa dificuldade Tá bom pessoal? Então Esse aí ficou mais um Ensinamento para vocês Como fazer Esse cálculo De caimento Esse cálculo De porcentagem De caimento De telhado Vocês viram nesse vídeo Como utilizar Esse cálculo Para telhado de fibrocimento Ou telhado colonial Esse cálculo É o mesmo cálculo Utilizado também Num telhado de PVC Num telhado também De zinco Então É um caimento É um cálculo Muito simples E muito fácil Para você poder estar aprendendo Com mais uma dica Do canal SOS Na construção Pessoal Se você gostou desse vídeo E foi útil para você Sabe de alguém Que está precisando Aprender também Compartilhe com esse seu amigo Compartilhe com essa pessoa Deixe seu like Nesse vídeo Se inscreva no canal Se você gostou Pessoal Se inscreva aí Porque no canal Temos vários conteúdos Vários vídeos bacanas Para você poder estar aprendendo Todo dia Toda semana Com o nosso canal Valeu Um forte abraço Fique com Deus E Deus te abençoe E Deus te abençoe E Deus te abençoe E Deus te abençoe